Quem está aqui no estúdio acompanhando tudo é o doutor Lourenço Espósito, delegado da Polícia Federal. Como disse ali o Tenente Santana, ontem de fato a Polícia Militar agiu, enfrentou o bandido armado, obteve êxito, prendeu o bandido, o que nos intriga é a quantidade de assaltos a agências dos Correios. Cituem ali a Eliana, 26 assaltos e 13 arrombamentos só nesse ano, dá quase um por dia. Delegado, um assalto por semana a agências dos Correios, se a gente olhar os números desse ano, que ainda assim são menores do ano passado, né? Exatamente, bom dia. Ano passado foi quando começou o aumento aqui no Estado do Espírito Santo desse tipo de crime. No primeiro semestre, no mesmo período, foram 35 eventos, roubos à agência. Esse ano a gente sofreu uma queda para 26, fruto do trabalho das polícias como um todo, que têm trabalhado de forma integrada. E a gente vem detectado o problema e conversado com o Ministério Público, conversado com a Justiça e também com os Correios para melhorar essa situação. Delegado, mas por quê? Por que os Correios têm se tornado alvo desses criminosos? É, o objetivo dos criminosos é o dinheiro que os Correios funcionam como correspondente bancário, né? Conhecido como banco postal. Então, eles têm alguns valores, recebem pagamento, você pode receber um benefício previdenciário, fazer pagamento de conta lá. Então, eles... e a lei não exige deles o mesmo tipo de aparato de segurança que exige de uma agência bancária. Então, os criminosos veem, de certo modo, uma facilidade e têm como alvo essas agências. O senhor acredita que é uma quadrilha que age, assim, especificamente, treinada para assaltar a agência dos Correios ou é aleatoriamente? É, nesse período a gente observou que foram algumas quadrilhas diferentes, né? E algumas delas tinham elementos que se comunicavam, né? E foram detectando essa fragilidade e atuando nessa área. Só que vários desses grupos já foram presos, né? A gente teve um êxito muito grande, tanto que teve uma certa diminuição. Mais de 50 criminosos foram presos nesse trabalho em conjunto. Só esse ano a Polícia Militar já fez sete flagrantes. Então, assim, o trabalho está sendo feito para diminuir esse tipo de crime. E agora, o que fazer a mais? Porque um por semana é muita agência assaltada. Assim, a Polícia Federal não cabe fazer a segurança patrimonial ali dos Correios, né? A Polícia Federal investiga? Como é que funciona essa divisão? Polícia Federal ou Polícia Militar? É, a Polícia Federal faz a investigação... No caso dos Correios, naturalmente. Sim, a Polícia Federal faz a investigação depois que o crime ocorre. Só que a gente já tomou cuidado, já fez reuniões, né? Com os Correios sugerindo algumas alterações de segurança, que os Correios reclamam muito de questão de orçamento, né? De custo dessas alterações, a gente já sugeriu algumas. Mas a maior sugestão da Polícia Federal é que seja repensada a situação do Banco Postal aqui no Estado. Nosso Estado tem uma rede bancária muito boa, todos os municípios têm banco. Então, assim, a sociedade acaba prejudicada, né? Vocês noticiaram que a agência vai ficar fechada alguns dias. Então, assim, o serviço essencial dos Correios fica prejudicado por um serviço que a sociedade, em tese, não está ganhando tanto, que é o Banco Postal. Delegada, a gente sabe que os Correios passam por uma crise no Brasil inteiro, né? No país inteiro. Teve até greve no início deste ano. Mas esse é um problema. Os assaltos têm acontecido no Espírito Santo ou em todo o país isso tem acontecido também? É, isso é uma situação que está acontecendo no país todo, né? Assim, eu não vou saber te dar os números, né? Mas as delegacias especializadas equivalentes a que a gente atua aqui no Estado também têm reclamado bastante desse tipo de crime. Claro, com as peculiaridades de cada Estado, né? Nosso país é muito grande. Então, assim, tem muita diversidade nessa atuação, né? Assim, aqui no Estado a gente observou, tem trabalhado nesse sentido, né? De... tem sido feita essas investigações, foram presos vários indivíduos. Então, assim, tem uma diminuição de 20% a 25%, né? De um ano para outro. Acho que é um resultado considerável. Doutor Lourenço Espósito, delegado da Polícia Federal, você vê aí as imagens disso que aconteceu ontem nessa agência lá em Cariacica. Tiros no meio da rua, repito, a Polícia Militar agiu, prendeu o bandido, mais um assalto por semana. Essa é a média. A agência dos Correios aqui do Espírito Santo, a Polícia Federal dizendo o que está fazendo para tentar diminuir a incidência desse crime. Obrigado por ter vindo. Bom dia, doutor. Eu que agradeço. Obrigada, bom dia.